Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igual a esse. É só você ir em uma loja de departamento aí da sua cidade pra você escolher o seu colchão pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Bem, a minha cama de hoje é uma cama bem especial. A gente vai falar sobre o quê? Sobre concurso público, sobre autoestima, como dar aquela aula maravilhosa. Por isso eu estou aqui com o professor Márcio. E aí, querido? Tudo bom? Tudo bom? Obrigado pelo convite. É um prazer receber você aqui. Eu soube que suas aulas são encantadoras. Você dá autoestima pra pessoa, aquela valorização profissional e pessoal do ser humano. Você passa quatro horas em uma sala de aula e não deixa a peteca cair. As pessoas ficam assim. Qual é o segredo de tudo isso, profetor? É fazer o que gosta, Mariano. Então, assim, eu como professor eu me realizo. Então, quando eu entro em sala de aula, eu esqueço meus problemas, eu esqueço meu dia a dia e eu me transformo naquele momento. E aí, eu trato todos os meus alunos como se fossem meus filhos, que eu preciso, além de passar o conteúdo, eu preciso educar, eu preciso motivar. Eu entendo e acredito que todos estão passando por problemas, porque quando você decide fazer concurso, você quer mudar de vida. Então, eu trato eles, eu preparo eles para o futuro. É uma profissão que eu amo, que eu gosto. E aí, eu passo quatro, cinco horas e eu não vejo nem o tempo passar. Agora, o bacana de tudo isso é que quando você chega na sala de aula, você encontra médicos, advogados, você encontra todos já profissionais liberados, realizados. Mas eles estão na busca de uma situação financeira mais equilibrada. Como é que é isso, professor? É, Mariano, eu sempre digo que o concurso público, ele é um sonho ou ele realiza um sonho. Então, tem alunos lá querendo ser policial, alunos querendo trabalhar em banco, mas muita gente utiliza o concurso público para realizar um sonho, comprar uma casa, comprar um carro, uma viagem. E principalmente, Mariano, a estabilidade, a segurança que o serviço público dá, pagando altos salários, viu? E podendo se programar muito melhor, às vezes, do que na própria área. Eu costumo dizer que essa geração de hoje é a geração do concurso público. A minha foi aquela geração do se vira nos 30, né? Que a gente corria atrás e dava certo e se organizava na vida. Essa de hoje faz uma faculdade sem forma e corre atrás de um concurso público. É isso, mais ou menos? Isso. O mercado hoje de concurso, ele envolve por ano, no Brasil, 12 milhões de pessoas. Mercado muito forte. Inclusive, tem alunos que não estão mais nem fazendo vestibular. Eles estão fazendo concurso público, depois eles fazem, prestam o Enem, para fazer o curso que ele deseja, já ganhando o seu dinheiro. Então, o mundo mudou, a escola mudou e o concurso público hoje é um caminho para você se realizar. A sua aula é muito legal, é animada, você brinca, você dá motivação, porque, na verdade, a vida é uma motivação. Não é isso, professor? A gente tem que ter motivação para ter uma profissão, para poder ser um profissional bem-sucedido, não é isso? Fala para a gente como é que é essa aula. Mariano, na verdade, eu me lembro de uma história que eu li no começo da minha carreira, eu tenho 16 anos na área de concurso. Começou com mais anos, mais ou menos? Esse roxinho aqui é plástico. É botox. É botox. Eu me lembro de uma história que eu li, que dizia que no final de uma apresentação, a mulher se apresentou para um músico e disse, como o senhor canta tão bem, eu, para cantar igual a você, eu daria a minha vida. E ele disse, foi isso que eu fiz, eu dei a minha vida. Então, isso para mim marcou e eu coloco isso como exemplo. Tudo que eu faço, no meu caso como professor, eu faço por completo. Ensinar é um ato de amor. De amor. Então, como eu amo, como eu gosto do que eu faço, eu me dedico 100% para os meus alunos, mudando o material sempre, me atualizando. Se reciclando sempre. Na hora que eu vejo que na sala de aula eles estão já desanimando, eu paro e falo sobre motivação, porque motivação é você ter um motivo para a ação, um motivo para você agir. Então, eu mostro para eles o futuro deles, que aquilo ali é temporário, que aquilo ali vai doer, mas vai doer muito mais se ele não estudar, vai doer muito mais se ele não dedicar, e se ele não se preparar, se ele não pensar no futuro dele. Uma solução para passar no concurso público, senhor. Obrigado, senhor. Caderno de questões de informática do professor Márcio Lima. 180 questões comentadas. Como é que é? Você passa, chega em um hospital, o médico foi seu aluno. Você chega, não estou dizendo que você vai em uma delegacia, mas você encontra com um delegado, o cara foi seu aluno. Para em uma briga, como é que é essa sensação? É a sensação do dever cumprido? Eu acho que essa sensação é que faz eu continuar ainda, dando aula de domingo a domingo, todo dia, e isso você também, como profissional bem-sucedido, sabe que é, às vezes, melhor do que o financeiro que você recebe no final do mês. Sim, sim, sim. Então, você ser reconhecido, alguém chegar, um policial, eu sou obrigado, se não fosse o senhor, eu não estaria aqui. Ah, que bacana. Recebi agora essa semana uma homenagem de uma aluna, dizendo que faz hoje computação, porque se inspirou em mim, e hoje o pai dela e a mãe dela passaram, foram meus alunos, e ela passou também, então ajudei a família toda nesse caso. Que bacana. Então, é muito bom esse reconhecimento aí que a gente tem, quando a gente entra no órgão público, viu, que lá também eu ensino o papel deles depois de passar. Então, acaba de novo, desse jovem professor respeitado, eu lhe trouxe aqui também, até para homenagear todos os professores do Piauí, porque eu acho que é a profissão que mais deveria ser, mais bem paga, porque todas as profissões passam por vocês, né, o médico, o juiz, o desembargador, ele tem que ter professor. Se ele não tiver professor, ele não chega lá, né, não é verdade? Então, eu acho que vocês são realmente, é um sacerdócio, ser professor é um sacerdócio. Eu coloquei uma frase numa rede social essa semana, uma frase de Dom Pedro II, que dizia que se eu não fosse imperador, eu seria professor, porque não existe uma profissão tão nobre que prepara o homem do futuro. E eu sempre digo que a educação, ela muda o mundo, mas não somente ela, mas sem ela o mundo não muda. Então, a educação, o professor deveria ser bem valorizado, viu, porque ele é a base dos outros. Os países de primeiro mundo, é, né? Com certeza. Bacana demais estar contigo. Obrigado pelo convite, viu? Parabéns pelo cara decente, pelo professor, o grande profissional que você é. Agora, antes de você falar qualquer coisa, eu vou perguntar, doeu? Nem um pouquinho, foi prazeroso. Foi prazeroso? Tinha vontade? Tinha muita vontade. Tinha vontade de vir pra cama? Tinha muita vontade. Ah, ora, e eu é que tinha vontade de trazer. Quando eu falava a sua história pra mim, eu digo, traga o cara pra cama. Obrigado, Mariano, obrigado. Uma alegria grande. Obrigado a todos, obrigado a você. Parabéns, viu? Abraço. Bora fazer assim? Esse foi Na Cama com o Mariano. Na Cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.